Ballads of Antara foi o novo jogo aí que apareceu no Stage of Play, pra mim foi um dos jogos que mais me chamou a atenção, tá? Teve alguns joguinhos, outros foram bem bacanas, mas esse aqui eu curti muito, tá? E é um jogo de RPG de ação. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre esse jogo, comentar sobre ele, porque cara, nem tudo é perfeito desse mundo. E tem uma coisa em específico sobre esse jogo que deu uma desanimada em muitas pessoas e em mim um pouco também. Vamos comentar sobre isso, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal, clica aqui na descrição pra você concorrer ao Play 5 bonito e vamos nessa pro vídeo. Então, né, o Ballad of Antara, aí ele é um jogo de terceira pessoa, de RPG de ação, e tem alguns detalhes que foram escritos sobre ele no Playstation Blog. Então vamos dar uma olhada aqui, uma recapitulada no que é esse jogo, porque a gente só teve um teaser ali e algumas informações, a gente vai falando um pouquinho dele. Mas antes de mais nada, o que eu mais curti nesse teaser, basicamente pra mim, foi o fato de ele ser um trailer muito bonito e mostrar coisas muito legais. Chefes interessantes, cenários legais, combates legais. Eu senti, assim, teve uma muita inspiração pra mim nesse trailer, com os trailers da From Software. Parece que é um jogo que tá com um... parece que tem uma digital da From Software ali, não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento que eu. Porque por mais que a gente tenha Souls-likes, ou jogos Souls, ou jogos que sejam até meio parecidos, não sejam exatamente Souls-likes, eles têm o seu próprio jeito de fazer trailer. Aqui não, aqui parece que eles estudaram a forma da From Software de apresentar alguns trailers, ou até os teasers de Elden Ring ali, né, tem um bicho que pega e enrosca o personagem ali, que parece muito o Pus da Tervor e da Elden Ring. Eles tiveram ali formas de colocar combates e momentos de combates épicos e chefes, que me lembrou muito o estilo de fazer teasers da From Software, que é algo que ela faz bem legal. Eu acredito que houve uma inspiração aqui, né, mesmo que talvez o jogo final ali não seja o Souls-like, tá, esse teaser eu achei que teve uma inspiração, eu acho que foi uma das coisas que me chamou muita atenção, eu gostei bastante, tá. Mas o que é esse jogo aqui em questão, tá, esse aqui é uma nova IP, né, e eles fizeram essa IP pra criar um novo mundo vasto, com uma escala grande e com bastante variação cultural, variação de biomas, por exemplo, tá. Existem duas versões desse mundo, que é uma vibe tanto Lord of the Fallen aí, né, que é o mundo normal que as pessoas vivem, e uma outra versão desse mundo, tá, que é mais peculiar, algumas coisas a gente vai encontrar ali. Este outro mundo mais imaginável ali, ele é chamado de Para, tá, então basicamente essências do mundo dos vivos, né, foram pegos e foram trancados dentro desse local chamado Para, tá, devido a uma invasão aí de um poder ancião, e aí a história começa, então tem uma história toda relacionada aí, esses dois mundos e etc, né, enfim. A gente vai jogar através desses locais, né, que são locais que tem seus destinos entrelaçados, e você vai viajar entre local, então cada local que você vai viajar, né, você vai explorar os locais totalmente feitos à mão, não nada procedural, nada do tipo, tá, então a gente vai ter tudo feito à mão, é, bastante exploração, é um jogo feito com foco em, ali, exploração, tá. Os seus locais tem locais únicos, locais ali muito peculiares relacionados a cada local, eles mudam drasticamente de biomas, histórias, heróis, adversários, tá, esse é o tipo de coisa que eu gosto de ouvir, né, quando se apresenta um jogo, que são variações de cenário, variações de chefes, tá, na teoria é tudo muito legal isso. É, ele é um jogo de ação RPG, e ele tem um diferencial que ele é focado em você ter vários personagens, no próprio teaser a gente vê, tem mais de um personagem ali sendo jogado, né, inicialmente pareciam ser classes, mas não são, são personagens, não são classes ou personagens customizáveis, tá. Esses personagens, eles têm o poder de atravessar entre esses dois mundos, né, e eles são chamados de emissários, então cada emissário tem a sua classe única, tem a sua forma de gameplay, capacidades, sua própria forma de contar histórias, etc. Então, são personagens bem diferentes entre si, tá, então você vai ali encontrar esses emissários, vai cruzar o mundo com eles lá, tudo que é informação do jogo, tá, é, você vai descobrir a verdade por trás da calamidade aí, né, e esse daí são os seus primeiros objetivos dentro do game. Então, você tem uma garota que no final ali vai revelar no trailer que ela é a chave, né, pra tudo que tá acontecendo ali, enfim, né, vamos ter toda uma trama envolvendo esses personagens aí, tá. Além disso, o jogo, ele tem uma narrativa focada no single player, mas ele é um jogo que pode ser jogado em multiplayer com até três jogadores, então, ele é focado em single player, porém, você pode jogar um multiplayer ali, tá, uma vibe meio solta ali, você, o foco é single player, basicamente, né. Então, você pode jogar com seus amigos, etc, né, passar nesses mundos, você vai ter quests de história, exploração, tá, e também vão ter dungeons aí pro jogo. Eles falaram que ficaram felizes em revelar a estrela e tal, né, que já estão desenvolvendo aí pelos últimos quatro anos, então o jogo tá em quatro anos de desenvolvimento, tá, e beleza, né, tudo muito bonito, muito interessante até aqui, né, é legal a ideia do jogo, a ideia do jogo é bem promissora, os visuais, os gráficos, o combate dele é muito legal, né, mas, vocês estão até olhando e falam, mas, e aí, Hades, o que que tem de problema nesse game aqui, o que que ele tá fazendo de errado, assim, pra eu achar que é um grande problema e muita gente se desanimou. Então, acontece que eles não frisam muito isso, eles falam lá na primeira frasezinha da matéria e depois eles vão comentando sobre o jogo, né, e não revela muito, mas ele fala o quê? Isso aqui é uma nova grande, um novo grande RPG de ação, tá, uma nova IP criado com grande fidelidade e vai ser free to play, meus amigos. É engraçado porque a gente fica mais desanimado do que feliz quando a gente ouve a palavra free to play, né, cara, isso é um negócio que não era pra acontecer, era pra gente ficar feliz, pô, o jogo é gratuito, mas é porque a gente sabe que free to play não é free to play, ele precisa se sustentar de alguma forma, né, e aí a gente fica olhando pro jogo, ah, putz, né, não vai ser uma experiência clássica, single play, de você começar a jogar um jogo como narrativa, da Sony ali, não, ele vai ser free to play, então ele vai ter microtransações no game, né, ah, não, nada é revelado aqui, né, a gente não sabe se vão, o que que são essas microtransações, o que serão, mas a gente vai ter, tá, o meu palpito sobre esse jogo é que ele vai aí seguir numa linha mais Genshin Impact, tá, porque a gente tem aqueles falando, né, são vários personagens com gameplays diferentes, esses personagens tem uns nomes, são emissários, então, pô, vocês terão vários emissários, eles vão lançar emissários com o tempo, eu tenho uma vibe ainda mais, que eu acho que é, né, o nome do desenvolvedor aqui, é, do líder, né, é Yang Yang, então eu acho que é chinês o jogo, né, então é um jogo chinês, né, então me passa muito essa vibe de gacha, tá, pode não ser gacha, mas me passa muito essa vibe. O fato é que é um jogo free to play, então a gente vai ter alguma espécie de microtransação, e pelo menos essa é a maior forma de microtransação que a gente vê em jogos chineses, né, então, esse teaser é lindo, é absurdo, é um dos melhores teasers, eu acho que é o melhor teaser do evento ali, tá, pode não ter sido o melhor jogo, tipo, o Astro chamou muita atenção, a galera tava elogiando muito o Astro, mas o teaser é um dos teasers mais bonitos ali que eu vi, muito legal esse teaser, tá, só que quando eu vi que era o free to play ali, eu confesso que eu também não fiquei tão feliz assim, né, poderia ser muito melhor. Isso não quer dizer que o jogo vai ser um lixo por ser free to play, pô, eu, por exemplo, entendo que o gacha do game é um negócio problemático, tipo, mas eu adoro o Genshin Impact, eu só parei de jogar o Genshin Impact porque não deixa você pular diálogo, e isso me estressa, porque é um tipo de jogo que eu não tô muito ligando pra história, né, e às vezes tem muita coisa em exceção de linguiça lá, mas, no geral, é um jogo que eu curto muito a forma de exploração do Genshin, você tá sempre pegando o baú, e você sabe que tá sendo recompensado por isso, né, é, enfim, eu só não gosto muito do Gat, o Gat ali também é um negócio que é complicado, a gente quer gastar um dinheiro, né, só que no geral é legal, então ele pode ser um jogo legal com o Genshin, pode ser melhor que o Genshin pelo combate ali, ele parece ser muito melhor nesse quesito, mas, né, infelizmente é aquilo, é um jogo free to play aí, né, pra gente, o que é engraçado, porque era pra gente ficar feliz, né, o jogo é de graça, com essa beleza toda, mas é óbvio que vai ter alguma coisa atrás, né, como qualquer jogo desse estilo, é, vamos ver, né, com as futuras revelações, se isso vai animar ou desanimar mais a gente, porque se for um free to play com, né, uma monetização mais leve, não for Gat, acho que talvez for uma outra forma de monetização ali, talvez um passe de temporada, eu sei lá, aquele single player, não sei se dá pra encaixar isso, é, mas enfim, né, é, vamos ver como é que vai ser, mas eu ia, eu achava que esse daqui, pra mim, seria o melhor jogo do Stage of Pain que teve ontem, mas depois dessa notícia, eu acho que o vencedor é o Astro, cara, o Astro eu achei bem legal, bem divertido, talvez a gente faça um vídeo sobre ele aqui, né, o Astro eu achei um jogo bem bacana, parece que tá muito criativo, né, o game aí, tá, mas basicamente é isso daí, né, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo popô, até a próxima aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.